Fala galera, assiste o meu canal, o Leo aqui trazendo o meu vídeo pra vocês E galera, pra quem já viu no último vídeo, ó A apresentação do meu carro novo Esse aqui é meu carro novo, ó É uma Hilux SRV 2012, galera Vou mostrar tudinho pra vocês, todos os detalhes dela Começar aqui pela frente dela Ela já vem com essa grade aqui, galera Ela tá um pouco suja, né Porque, claro, é uma caminhonete, né Tem que ser suja, né, rapaziada Aí, galera, já vem com esse detalhe aqui de Hilux Esse negócio aqui já é pra resfriar o motor Vou mostrar aqui pra vocês agora Ela já vem com um pneu BF, ó Aí que tá a numeração do pneu, ó 65R17 É uma R17 isso aqui, ó Já vem já com o freio disso na frente E atrás é a mesma coisa, ó Só que atrás é tambor Aí, galera, esse aqui é o motor dela É um motor 3.0 de 170 cavalos E ele já vem já com 36kg de torque também, ó É uma caminhonete bem fraca Porque só 170 cavalos As concorrentes dela, tudo 180 Mas, é, vamos levar em consideração, né Porque é uma caminhonete bem bruta Muito bruta pra trás de terra E, galera, ela já vem já com retrovisor cromado, ó Cromadão E já vem já com seta também, ó Uma seta normal Agora eu vou mostrar pra vocês a caçamba dela Aí, rapaziada, ignora a sujeira Porque, como eu falei, é uma caminhonete, né Tem que viver sujo Caminhonete é feita pra isso, ó A caçamba dela é de mil litros, ó Pode ver, tá até com o cima da Toyota lá, ó E já tá um pouco desgastada também Porque ela é 2012, né Já deu uma desgastada um pouquinho já nela Galera, a capacidade dela de carga é de mil quilo e trinta e cinco Vai fazer uma puta força, vai fazer o quê, né Tá marcado aqui que vai Ela não marca nada de qual diz o quê Se é de S10, se é de S500 Então, creio eu que ela pode colocar nela S500 ou S10 Galera, uma coisa que eu achei muito simples foi essa chave aqui, mano Vem, um carro 2012, ó a chave dela Pera a chave de um Gol, né, Gui O que você acha essa chave aqui? Falei Meu Gol era 2009 e tinha uma chave canivete Mano, olha essa aqui, essa chave aqui, véi Sério Aí, ó, esse botão aqui é Esse aqui é do tranca, né Todo mundo sabe Nossa, que maneiro Acho que é porque a porta tá aberta, galera Ou o capu, vou ver aqui Falei, ó No caso, se a porta estiver aberta, ela pita, mano Aí, ó, agora vai Aqui, tranca É uma chave bem simples, não é nem canivete Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro A parte de dentro dela, até que eu achei que é o... Que é o usacamento bom Porque, por ser uma camete 2012 Já é um pouco antiga Mas eu gostei muito de acabei dela por dentro Aqui, ó, já é couro Esse aqui é um couro bem macio, ó Parece até do Corolla Aqui tem as costuras em couro As costuras também em couro As linhas aqui certinhas em couro Aí, aqui, ó Aqui trava e destrava a porta Como vocês já estão cansados de saber, já Aqui trava os vidros E o engraçado, galera Aqui o vidro da Toyota Os vidros da Toyota, galera Você apertou aqui Você trava todos Até o do passageiro de tudo Você trava todos os vidros Aí, aqui É só o automático Só o do motorista Que é automático E, galera, esse aqui é meu primeiro carro Que eu tenho banca elétrica Olha só, mano Eu achei até da hora Um pouco interessante Porque eu nunca tive isso De banca elétrica Aqui eu controlo tudo Aqui ergo o banco Aqui abaixo Eu gosto de andar com ele alto Porque eu acho melhor, né Aqui é um porta-copo Vocês podem ver Aqui você mexe Aqui é um porta-copo Tem lá também Daquele lado lá Outro porta-copo lá Rapaziada Uma coisa também que eu acho muito bonita É isso aqui Se você reparar bem É até um LED em volta da chave Pelo menos isso aqui A Toyota caprichou muito É um LED Muito bom A noite já fica bem iluminadinha Vou dar uma partida aqui Mostrar pra vocês tudo O painelzão dela, galera Aí, galera O volante dela é em couro E eu acho, galera Que a Toyota é uma das melhores É uma das melhores montadoras mesmo Que tem volante Porque, olha aqui, galera Sério, olha aqui A caminheta tá com 186 mil quilômetros Mano, se vocês repararem o volante O volante não tem nenhum detalhe de ruído Não tem nada, galera Nada, 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 nada Eu tinha uma S10 Ela tava com 140 mil quilômetros E o volante dela Aqui já tava tudo saindo couro Já tava tudo descascado aqui É a Toyota, mano É, parabéns O volante dela tá intacto, mano Nem parece que tem 186 mil quilômetros Aí que tá Aqui tá o RPM dela Aqui é uma S105 Aí aqui, galera Aqui control Aqui tem os trip A Os trip B Só aqui Só tem isso aqui Só, mais nada Aí aqui tem o O farol dela Que tem o normal O alto O normal Tudo que você quiser sabe Galera, o volante dela Não tem profundidade É só subida e descida Essa parte aqui É uma das melhores partes Que eu mais gosto dessa caminheta Porque aqui, olha Aqui tá o arzão digital dela Aqui você aumenta a temperatura Aqui você coloca no automático Aí isso aqui Mano, quando tá no automático Mano, quer ver quem aguenta ficar aqui dentro Porque isso aqui já é feito um caralho Aqui o alerta dela Aqui você muda a temperatura 19, 20 Você vai aumentando tudo se quiser Aí aqui, ó Aqui é central multimídia original Aqui tem o menu dela Pode ver que ela tem Bluetooth Tem rádio Aqui tem as músicas Que já tem nela Aqui, ó Aqui fica o cartão de memória dela mesmo Criei eu que também Ficou do GPS também Junto aí Embutida aí no meio Tudo Aí isso aqui Essa telinha aqui É um computador de bordela Que devia ser aqui embaixo Não, eu prefiro fazer aqui Um negócio verde Aí aqui tem a informação Todas as informações Do consumo Tudo Você zera Tá vendo? Aqui dá pra você deixar O negócio do câmbio aqui também No N Aqui tem um reset Se eu querer zerar o consumo dela Aí galera Essa aqui, ó É onde traça ela Bem manualzão mesmo A Toyota cagou nessa parte aqui, ó Vai fazer o que Se quiser fazer assim Então Deixar assim, né Aí galera Aqui é o controle de tração dela Já aparece aqui no Painelzinho aqui, ó Controle de tração Ela não tem controle de estabilidade Só de tração Aqui o console dela É até fundo Bem fundão mesmo Eu já tive sorte Porque eu já peguei ela Com luz de LED já dentro Tudo dentro com luz de LED Aqui é o porta óculos, ó É camufada Tudo de corinhos por mim Aqui galera Aqui não é couro, mano É um material duro pra caralho O mesmo material do painel Que é aqui, ó É aqui, ó Sério Nem pra ser um corinho igual aqui Mas não, mano Prefiro fazer assim O câmbio dela, mano É um câmbio de 4 marchas, velho 4 velocidades Aqui a ré A ré Eu só não entendi Porque é que marca 3D Sendo que é 4 Mas vai saber, né Olha lá Então essa aqui é a L Essa L aqui O que tem relux Fala que é mais pra usar no barro Alguma coisa assim Eu não usei ainda Mas vou fazer um vídeo Pra vocês no barro Galera, na parte de trás também Aqui também é um corinho Aqui na parte de trás Vidro É que tá travado lá agora Mas o vidro É um toque aqui atrás Galera É regulado pra mim Que tem 1,87 de altura Olha como é que fica Fica muito apertado, mano É regulado pra mim na frente Fica bem apertado, mano Olha só, mano Não dá nem pra viajar assim Tem que viajar Com o que é pequeno Aqui tem um porta-copos Um porta-revista Aqui Aqui tem um porta-copos Aqui pros passageiros de trás O cinto dela, galera É que tá atrás do banco aqui Mas não é um cinto 3 pontos Não tem isofix Pra ver Põe atuscando o banco Aqui não tem nada de isofix Aqui tem uns negocinho Pra segurar aqui Galera Esse LED aqui Eu não coloquei Já peguei ela com esses LED aqui Eu acho que isso aqui é um 6K Isso aqui é um pingo de LED Tá um rostinho Esse aqui também deve ser um 6K também Já peguei ela com assim Já porque é uma comete usada Não é minha, zero Esse aqui é meu novo carro agora Mostrei pra vocês tudo em detalhes Completo Galera, deixa aí nos comentários O que vocês querem ver Sobre essa minha Redux aqui agora Eu vou fazer várias delas Vou fazer uns off-road com ela Nadando com a banha de pau Tudo que vocês pedirem pra eu fazer com ela Eu tento trazer aqui no canal pra vocês E vai ter vários conteúdos agora dela, galera Espero que vocês gostem do meu novo carro aqui, ó Espero que vocês gostem do meu novo carro E o vídeo foi esse, galera Lembrando que tem vídeo toda quarta e todo domingo Às 11 horas da manhã E se você gostou do vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Galera, também siga meu Instagram Que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo Que é meu Instagram é Leo Vignoli E tem o próprio Instagram do canal Que é Leonardo TV E se você gostou Já sabe, deixa o like Compartir com os amigos Até o próximo vídeo Tchau, um abraço E aí Tchau, um abraço Tchau, um abraço E aí Legendas por TIAGO ANDERSON